Prescrevemos palavras para preces, lugares para preces, roupas para preces, postura para preces, durações, entonação e encantamentos. E, no entanto, o apelo de Jesus no jardim não tinha nada disso. Foi breve, 21 palavras em português. Direto, afasta de mim este cálice, e confiante. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Sem frescura e cheio de autenticidade. Menos um santo bom de convencer aos outros no santuário, mais uma criança com medo no colo do pai. É isso aí. A prece de Jesus no jardim é a prece de uma criança. Abba, ele orou, usando a palavra caseira que uma criança usaria ao subir no colo de seu pai. Meu pai me deixava subir em seu colo enquanto dirigia. Hoje, ele seria preso se fizesse isso. Mas meio século atrás, ninguém se importava. Principalmente em um campo de petróleo liso do Texas, onde há mais coelhos do que pessoas. Quem se importa se o pequeno Maxi senta no colo do papai enquanto ele dirige o caminhão da empresa... Ops, desculpe. ...da Exxon, de um poço a outro. Eu adorava. Importava que eu não conseguia enxergar acima do painel? Que meus pés ficavam a meio metro do freio e do acelerador? Que eu não sabia a diferença entre um rádio e um carburador? De jeito nenhum. Eu ajudava meu pai a dirigir seu caminhão. Havia ocasiões em que ele até me deixava escolher o itinerário. Em um cruzamento, ele oferecia... Direita ou esquerda, Max? Eu levantava a cara cheia de sardas e olhava por cima do volante, pensava nas minhas opções e escolhia. E o fazia com prazer, virando o volante como um piloto de corrida em Monte Carlo. Eu tinha medo de cair em uma vala? De fechar demais a curva? De deixar meu pneu cair em um sulco? De jeito nenhum. As mãos do meu pai estavam perto das minhas. E seus olhos enxergavam mais do que os meus. Consequentemente, eu não tinha medo. Qualquer um pode dirigir um carro do colo do pai. E qualquer um pode orar da mesma perspectiva. A oração é a prática de sentar-se calmamente no colo de Deus e botar nossas mãos em seu volante. Ele lida com a velocidade e com as curvas difíceis. E se assegura de que cheguemos em segurança. E nós oferecemos os nossos pedidos. Pedimos a Deus. Afasta de mim este cálice. Ou cálice da doença, da traição, do colapso financeiro, do desemprego, do conflito. Ou da senilidade. A oração é simples assim. E uma prece simples assim preparou Cristo a encarar seu medo mais profundo. Faça o mesmo. Lute com os seus dragões no jardim de Getsemane. Aqueles vilões feios e persistentes do coração. Fale com Deus sobre eles. Seja específico. Senhor, eu não quero perder a minha esposa. Me ajuda a temer menos e confiar mais em Ti. Tenho que voar amanhã, Senhor. E não estou conseguindo dormir com medo de que algum terrorista embarque e derrube o avião. Tu podes me tirar este medo? Acabaram de me ligar do banco e vão executar a hipoteca de nossa casa. O que vai acontecer, minha família, Senhor? Pode me ensinar a confiar? Tenho medo, Senhor. O médico acabou de ligar e a notícia não é boa. Tu sabes o que me aguarda. Entrego meu medo a Ti. Satanás adora nos deixar em um nevoeiro de inquietação. Nossa resposta à sua nuvem é simplesmente. Detalhes, por favor. Identificamos o que é este cálice e falamos com Deus sobre ele. Botar as preocupações em palavras as desp. Elas parecem bobas quando nuas. Yann Martell mostra isso em seu romance Life of Pi. A vida de Pi. O personagem principal, Pi, se encontra à deriva no mar, em um barco salva-vidas de 26 pés com a companhia de um tigre de bengala de 200 quilos. Pi acabou nesse apuro quando seu pai, que trabalhava no zoológico, faliu e pôs a família em um navio japonês que ia para o Canadá. O navio afundou, deixando o Pi e o tigre, que se chamava Richard Parker, sozinhos no oceano. Enquanto estava no barco salva-vidas, Pi começou a analisar seus medos. Tanto do mar, quanto do tigre. Devo dizer uma coisa sobre o medo. Ele é o único oponente real da vida. Só o medo pode derrotar a vida. Ele é um adversário inteligente, traiçoeiro. E como eu sei disso? Ele não tem decência, não respeita nenhuma lei ou convenção. Não mostra a menor misericórdia. O medo procura o seu ponto mais fraco, que encontra sem erro nem dificuldade. Começa na sua mente sempre. Em um momento, você está se sentindo calmo, com sangue frio, feliz. Então o medo, disfarçado na pele de uma leve dúvida, entra na sua mente, como espião. A dúvida encontra a descrença, e a descrença tenta expulsá-la. Mas a descrença é um soldado raso, mal armado. A dúvida, a derrota sem maiores problemas. Você fica ansioso. A razão vem à batalha por você. Você está reafirmado. A razão está completamente equipada com a última tecnologia em armas. Mas para sua surpresa, apesar de ter uma tática superior e várias vitórias inegáveis, a razão perde. Você se sente enfraquecendo, hesitando. Sua ansiedade se torna um pavor. Rapidamente, você toma decisões precipitadas. Você dispensa seus últimos aliados. A esperança e a confiança. Pronto. Você se derrotou. O medo, que nada mais é do que uma impressão, triunfou sobre você. 4. Pi percebe que não se pode argumentar com o medo. A lógica não convence o medo a pular do abismo ou a subir no avião. Então o que convence? Como se pode evitar a rendição jogando a toalha no ringue para o inimigo? Pida este conselho. Você deve lutar para fazer brilhar a luz das palavras sobre ele. Se você não o fizer, se seu medo se tornar uma escuridão sem palavras que você evita, talvez até consiga esquecer. Você se abre a mais ataques de medo porque você nunca realmente lutou contra o oponente que o derrotou. 5. É nosso dever abrir as cortinas, expor nossos medos. Cada um deles. Como vampiros, eles não suportam a luz do sol. Medos financeiros, medos de relacionamento, medos profissionais, medos de segurança. Evoque-os em prece. Arraste a todos com a mão da sua mente e faça com que eles fiquem perante Deus e recebam seu justo castigo. Jesus tornou seus medos públicos. Ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte. Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Ele orou alto o bastante para ser ouvido e registrado e suplicou que sua comunidade de amigos orasse com ele. Sua prece no jardim se torna, para os cristãos, uma imagem da igreja em ação. Um lugar onde os medos podem ser verbalizados, pronunciados, despidos e denunciados. Uma escapatória da escuridão sem palavras de medos suprimidos. Uma igreja saudável é aquela onde nossos medos vão para morrer. Nós os perfuramos com a escritura, salmos de celebração e lamentações. Nós os derretemos à luz do sol da confissão. Nós os extinguimos com a cachoeira da adoração, escolhendo olhar para Deus, não para nossos medos. Na próxima vez em que você se encontrar enfrentando a sua pior hipótese, faça isso. Verbalize sua angústia para um círculo de confiança de pessoas que buscam a Deus. Esse é um passo essencial. Encontre sua versão de Pedro, Tiago e João. Tomara que os seus fiquem mais tempo acordados. A grande coisa, e a boa notícia, é essa. Você não precisa viver sozinho com seu medo. Além do mais, e se seus medos não forem nada mais do que uma peça do diabo? Uma brincadeira feita no inferno para roubar sua alegria. Eu tenho um amigo que estava com pavor de receber uma carta da Receita Federal. De acordo com os cálculos preliminares deles, ele lhes devia muito dinheiro. Um dinheiro que ele não tinha. Disseram-lhe para esperar uma carta detalhando a quantia. Quando a carta chegou, faltou-lhe coragem. Ele não conseguia abri-la. Então o envelope ficou na sua mesa por cinco dias, enquanto ele se contorcia de pavor. Quanto poderia ser? Onde ele conseguiria os fundos? Por quanto tempo ele ficaria na prisão? Finalmente, ele juntou a coragem para abrir o envelope. E então, ele encontrou não uma conta para pagar, mas um cheque a ser recebido. Aconteceu que a Receita Federal é que devia dinheiro a ele. Ele tinha desperdiçado cinco dias com medo desnecessário. Por que imaginar o pior? Como discípulos de Deus, você e eu temos uma grande vantagem. Sabemos que tudo vai ficar bem. Cristo não se mexeu de seu trono e não evaporou da Bíblia. Romanos, capítulo 8, versículo 28. O sequestro de José resultou na preservação de sua família. A perseguição de Daniel levou a uma posição em um gabinete. Cristo entrou no mundo com uma gravidez surpresa e a redimiu com seu assassinato injusto. Será que nós ousamos acreditar no que a Bíblia ensina? Que nenhum desastre é definitivamente fatal? Crisóstomo foi o arcebispo de Constantinopla de 398 d.C. a 404. Ele ganhou seguidores com suas críticas eloquentes aos ricos e poderosos. Duas vezes banido pelas autoridades, ele uma vez perguntou. O que posso temer? Será a morte? Mas vocês sabem que Cristo é minha vida, e isso eu vou ganhar com a morte. Será o exílio? Mas a terra e toda a sua abundância são do Senhor. Será a perda de riquezas? Mas não trazemos nada para o mundo e não podemos levar nada dele. Então todos os terrores do mundo são desprezíveis aos meus olhos. E eu sorrio para todas as suas coisas boas. A pobreza, eu não temo. Por riquezas, não suspiro. A morte, eu não temo. 6. O apóstolo Paulo teria aplaudido este parágrafo. Ele escreveu suas palavras finais nas entranhas de uma prisão romana, acorrentado a um guarda, a meros passos de seu executor. A pior das hipóteses? Não pela perspectiva de Paulo. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo o sempre. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Paulo escolheu confiar em seu pai. A propósito, fico feliz em reportar que a menina da beira da piscina escolheu confiar no dela. Depois de muito tempo de convencimento pelo pai e de preparação por sua irmã, ela segurou o nariz e pulou. Até onde eu contei, ela mergulhou pelo menos uma dúzia de vezes. Bom para ela, mas o medo foi derrotado pela confiança.